Olá, delícias e delícias do Me Poupe! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou gravando esse vídeo para poder compartilhar um pouquinho com vocês o que foi esse meu ano, né? Hoje é dia 23 de dezembro, estou gravando esse vídeo próximo do horário do meio-dia. E primeiramente eu quero agradecer, agradecer a todos vocês que assistiram o meu episódio no canal do Me Poupe, que me mandaram mensagens, tanto aqui pelo YouTube, quanto pelo Instagram, pelo Facebook. Eu recebo mensagens até hoje, o programa já foi para o ar há mais de um ano, fez um ano agora em novembro. E semanalmente eu recebo mensagens de alguém que acabou de assistir o episódio. Graças, acabei de assistir o episódio, nossa, que maravilhoso e tal, você me fez ter energia para eu conquistar mais. Gratidão a todas as empresas que entraram em contato comigo no decorrer desse ano. Pequenas empresas, pequenos empresários, empresários, empreendedores, empreendedoras, que entraram em contato comigo para me agradecer de alguma forma pelo fato do meu episódio ter dado uma motivação, ter dado uma inspiração para eles acreditarem nos sonhos deles e deles não terem desistido. Gratidão, gratidão a todos vocês que entraram em contato comigo e compartilharam o quanto o meu episódio foi importante para vocês. E gratidão a todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão Me Poupe, gratidão a fada madrinha Natalia Arcuri pelos puxões de orelha. Gratidão. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês como foi esse meu ano de 2020. Em outubro eu fiz uma live no meu Instagram, contando como que estava a situação, explicando e tal. E que eu falei que até o final do ano, eu tinha metas até o final do ano e que até o final do ano eu estaria trazendo mais informações para vocês. O ano não foi um ano fácil, não foi um ano fácil para mim, tenho certeza que também não tenha sido um ano fácil para vocês. Foi um ano onde nós tivemos que nos reinventar, replanejar. No começo do ano eu tinha um planejamento. E dentro do meu planejamento do começo do ano, eu tinha colocado... A minha meta era quitar as minhas dívidas que ainda tinham ficado até o último dia, digamos, do primeiro semestre. Até o dia 30 de junho. Infelizmente eu não alcancei esse resultado porque o ano começou avassalador. E não conseguia alcançar. Nem por isso eu desisti, tá? Eu tive que me reinventar, eu tive que me readaptar, eu tive que cancelar cursos, eu tive que cancelar festival. Eu tive que fazer o meu mundo online funcionar mais porque eu tenho site online da minha profissão, do meu produto, que é o Polidências Artes Sensuais. E fora todos os outros produtos físicos que eu vendo, né, meia, livro, roupa e assim sucessivamente. É multiuso. Multitarefas, multiuso e multiempresário. Mas enfim. Então eu tive que me reinventar. O meu fundo de reserva que eu tinha conseguido fazer pela primeira vez na vida, né, com 40 anos de idade na cara, pela primeira vez na vida eu consegui fazer um fundo de reserva que foi, né, de dezembro de 2019 para 2020. Meu fundo de reserva acabou em maio. E assim, ó, tudo regradinho. Só pagando aluguel, pagando o que tinha que pagar. Tudo regradinho sem gastar dinheiro a mais com nada. Tirando um dente que em junho tive um problema dentário, problema de um dente que ainda tô tratando ele até hoje. Faz parte, coisas do nosso dia a dia. Então o meu fundo de reserva acabou em maio. Porque realmente o ano começou assim, bum, né, daquele jeito. Mas aí eu comecei a pensar, 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 refletir, refletir, orar, orar. E falei, não, Brasiele, você não vai terminar 2020 assim. Você não vai terminar 2020 sem alcançar objetivos. Você não vai terminar 2020 sem honrar com aquilo que você prometeu pra si mesma. que era pagar todas as dívidas. Você não vai terminar o ano sem ser criativa, sem dar a volta por cima, sem se reinventar. E foi isso que eu fiz. Março foi um ano estranho. Abril foi um ano, foi um mês, março foi um mês estranho. Abril foi um mês muito mais estranho. Maio, eu comecei a tentar me reerguer, mas foi de junho pra julho que eu comecei a enxergar as coisas de uma forma mais positiva. Porque sim, eu tive os meus medos, eu tive os meus anseios, eu tive o meu momento de negatividade. Eu tive o meu momento de querer me esconder, né, o mundo tá acabando e o que a gente vai fazer. Mesmo sendo forte, guerreira, determinada, autêntica, audaciosa. Mesmo sendo assim, eu tive os meus momentos negativos, tive os meus momentos, os meus pensamentos negativos. Eu tinha que ter, tenho que compartilhar isso com vocês, porque eu sou um ser humano normal, como todos vocês. Mas, eu não permiti com que esses momentos me deixassem parar de brilhar, ou me deixassem parar de tentar. Porque empreendedor é isso, né? Empreendedor ele tenta, ele tenta, ele tenta, ele tenta, ele luta, ele luta, ele luta. Ai, essa não faz. Ai, batidinha. Momento coordenação, no próprio vídeo. Foi mal. Mas, enfim, né? A gente não pode parar de tentar. O empreendedor é isso, é 99 tentativas erradas pra acertar a centésima. E, às vezes, a gente desiste. E, às vezes, a gente desiste. Aí, essa semana, eu fui pra academia e eles estavam dando uns papeizinhos de mensagem. Seis horas da manhã, a gente atende pra academia, né? Ai, a Grazi tem corpão e eu já tô com 41 anos. A Grazi isso, a Grazi aquilo, mas a Grazi treina, a Grazi se cuida. Enfim, fui lá na academia, feia um papelzinho e o papelzinho veio assim pra mim. Só encontra a derrota aquele que deixa de sonhar. Não desista. Então, esse é o recado que eu vou deixar pra vocês. Finalizando 2020, começando 2021. Só encontra a derrota aquela pessoa que deixa de sonhar. Então, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pois quem sonha, conquista, tá? Nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Então, nunca deixe de sonhar. Não desista. Não desista. Eu não desisti. Eu não desisti. Pensei em desistir? Pensei. As crenças limitantes, os monstrinhos aqui da cabeça. Eles dizem que tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Ah, pensei em desistir. Pensei em fazer outra coisa da vida. Pensei em procurar um trabalho CLT. Tudo isso eu pensei no meio da pandemia. Olha que doideira. Mas, eu também pensei no quanto eu ainda tenho pra conquistar. Eu também pensei na quantidade de vidas que eu tenho pra transformar. Sim, eu tenho muitas vidas pra transformar com a minha modalidade, com os meus cursos, com os meus ensinamentos, com a minha vivência, com a minha entrega, com o meu compartilhamento. Eu tenho muito a ajudar, a inspirar e a motivar. E foram as minhas próprias alunas, os próprios feedbacks de vocês, do Me Pouco, os meus próprios feedbacks das alunas que passaram a consumir os meus cursos IAD, os meus cursos já gravados, que eu passei a ter mais energia, mais energia, mais energia e acreditar mais no quanto eu sou capaz. E acreditar mais no meu produto e acreditar mais que sim, eu posso empreender e que eu posso ser uma empresária do mundo digital e que eu posso conquistar grandes feitos. A maioria das vezes a gente deixa de conquistar as coisas por não acreditar. A maioria das vezes a gente deixa de conquistar as coisas por nós acharmos que nós não temos merecimento de conquistá-las, por nós acharmos que nós não temos merecimento de receber, de ter. E nós temos esse merecimento. Todo ser humano tem o merecimento de conquistar, todo ser humano tem o merecimento de ter mais do que ele tem, receber mais do que ele recebe, compartilhar mais do que ele próprio compartilha. Permita-se e não deixe de sonhar. E é com muito orgulho e com muita satisfação que eu termino 2020 honrando com aquilo que eu tinha prometido pra mim no começo do ano. Honrando com o que eu prometi dentro de um planejamento, honrando com um programa que me fez eu abrir os olhos. O que mais eu aprendi no Me Poupe? Eu aprendi no Me Poupe que eu sou muito mais capaz do que o quanto eu acreditava. O que eu mais aprendi no Me Poupe é que a gente sim precisa fazer planejamento. Eu era uma pessoa que não fazia planejamento financeiro, eu não tinha conhecimento de planejamento. Eu sempre fui um boi pra trabalhar, eu sempre fui guerreira, trabalho, trabalho, assalariada desde os meus 11 anos de idade. Nunca, isso nunca foi o problema. Mas tinha um outro problema, a minha cabeça. Tinha o problema da falta de educação financeira, tinha o problema de não ter planejamento. Isso é um problema seríssimo. Não adianta nada você ter força, você ter determinação, acordar cedo todo dia, fazer e acontecer no dia se você não tem um planejamento. Se você não faz, como diz a Natália, não adianta nada trabalhar, ter o dinheiro e você não fazer esse dinheiro trabalhar pra você. Você precisa fazer o dinheiro trabalhar pra você, ele tem que ser seu aliado. Você não pode ser dependente dele. Você não tem que depender dele, e muito pelo contrário, ele tem que ser seu parceiro, ele tem que ser seu sócio, seu aliado, pra você poder conquistar cada vez mais. E isso eu aprendi no decorrer desse ano. Isso eu aprendi me permitindo, aprendendo, estudando muito, estudando muito, porque eu passei a estudar cada vez mais, passei a participar de mentorias, passei a escutar mais as questões das finanças, passei a assistir alguns vídeos do Sebrae também, que me ajudaram bastante. Então eu estudei. Esse foi um ano que eu estudei, 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 estudei. Passei a acreditar mais e mais e mais e mais. Fui criando mais conteúdo no meu site online, fui criando mais conteúdo, fui escutando as alunas. Mês de janeiro, agora eu faço um outro lançamento de um curso que elas já me pedem há muito tempo, e que de alguma forma eu nunca tinha prestado atenção nele, que é um curso de alongamento, porque todas as minhas alunas que trabalham com polidência, com as artes sensuais e com dança em geral, sempre querem ter mais flexibilidade das pernas, ter mais amplitude angular de membros. Então eu estou criando um curso aí para elas que vai ser lançado agora em janeiro, com parceiros de lançamento, porque é sempre importante a gente ter parceiros. Sozinha a gente chega ali. Na companhia certa, a gente chega lá. Na companhia certa. Quem quer voar, quem quer ser foguete, a gente chega lá. Quem quer ser âncora, não adianta. Vai ficar aqui, sentadinho, no seu quadradinho, nessa zoninha de conforto. E não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Eu quero voar. E cada vez mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto, quero que você também, tá? Quero que você também voe cada vez mais alto. E eu fiz uma colinha aqui, para contar para vocês. Então, quem me acompanhou no Me Poupe, sabe que eu ainda fiquei com duas dívidas grandes. Eu consegui quitar diversas dívidas, né? Nos últimos 10 anos, da minha empresa, dos últimos 10 anos de trabalho que eu fiz. E é com muita honra que eu comunico a vocês que eu quitei a dívida do banco, agora no dia 29 de novembro. Quitei à vista. no cash. E vocês não têm noção do quanto é prazeroso que tá uma dívida que já tava, já tava, né, correndo atrás de mim, que já tava tirando o meu sono há tantos anos. Eu quitei a dívida pagando 27% do valor oficial. Tá? Quem acompanhou Me Poupe sabe mais ou menos quanto que é isso. então eu quitei à vista o valor de 27%. Do valor total que eles estavam me cobrando, do valor total de 100%, eu consegui enxugar, 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 enxugar. Foi um trâmite de 3 meses. Então eu estava desde agosto tramitando com eles agosto, setembro, outubro, e tramitando, tramitando, tramitando. E aí eu fechei o boleto pra ser pago no dia 29 de novembro. e eu paguei o boleto da quitação da dívida do banco que eu tinha da época que eu tive academia, lá quando eu ainda era casada. E, por segundo, que a minha empresa, que a minha empresa também desde esse período tava sem, tava em aberto, eu não tava pagando mais nada, não tava contribuindo mais nada, eu fecho o ano não com a quitação de todas as dívidas da empresa, mas com tudo organizado. eu paguei todos os valores que não poderia ser parcelado, então eu fiz montante com os meus cursos online pra poder pagar todos os valores que não dava pra ser parcelado, e outras duas questões deu pra parcelar pra poder amenizar um pouquinho mais. e aí eu tô com a empresa também já direcionada, mês que vem, mês de janeiro, o contador já muda ela pro Simples Nacional, porque a minha empresa é muito antiga, ela é de 2008, então era uma empresa que foi constituída num período que era diferente os contratos, né, empresariais, ela ainda é limitada, os tributos dela são muito maiores, então a partir de janeiro agora, ele já transfere ela pro Simples Nacional e eu estou muito feliz, muito feliz. O que eu levo do ano de 2020? Primeiro, aprendizado, muito aprendizado, muito aprendizado. Segundo, a minha linha de subindo, desculpa, porque não sabe os lentes contatos, né, e segundo, gratidão, 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 gratidão a Deus, gratidão ao universo, gratidão à vida, gratidão a vocês, gratidão às minhas alunas, gratidão a todas as pessoas que convivem comigo, que passaram a conviver comigo, gratidão, é tudo que eu tenho pra dizer, aprendizado e gratidão. E o que eu desejo pra vocês em 2021? Primeiramente, eu desejo pra mim, para os meus e pra vocês, primeiramente, muita saúde, muita, 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 muita saúde pra nós, né, porque com saúde é bem mais fácil, sem saúde é bem mais difícil, então vamos desejar muita saúde, muita saúde pra nós. E em segundo, eu desejo pra vocês, resiliência, que nós possamos aprender e aproveitar todas as possibilidades mediante os obstáculos que vão vir no ano de 2021. positivo nós já somos, temos que ser, entusiasmados, elétricos, bem, eu sou elétrica, né, não posso falar do que eu sou pra todo mundo, mas enfim, determinado, espero que todos vocês sejam também determinados, disciplinados, se não são, busquem ser. quem busca alcança, se a gente se doa todo dia um por cento a mais do que o dia anterior, você vai alcançar seus resultados. Se você quer alcançar resultados significantes, você tem que se doar muito mais do que aquilo que você já faz por dia, porque o nosso cem por cento diário é obrigação, você tem que se doar cem por cento diariamente pro seu dia a dia, pra você se manter, pra você conquistar pequenos sonhos, mas se você quer realmente alcançar sonhos gigantescos, que é o meu caso, se você realmente quer ter resultados surpreendentes, extraordinários, resultados de sucesso, você vai ter que se doar cento e cinquenta por cento por cento por dia, cento e setenta, duzentos por cento por dia, sim, vai, mas é um período, é um período. Depois que você tiver alcançado seus sonhos, estiver numa vida financeira estável, planejada, educada, você passa só a colher frutos e só usufruir. Claro que não podemos só também trabalhar, virar orca-holic como eu era antigamente e não usufruir da vida, porque dessa vida a gente não leva nada a não ser a vida que se leva, então tudo planejadinho, tudo organizadinho, dá pra fazer tudo, apertando aqui, soltando um pouquinho ali quando necessário, mas não desista, não desista, é o que eu acredito e eu sei que você precisava escutar isso, pra você começar o seu 2020 com outra energia, com outro pensamento, com outro acreditar, eu acredito em você, eu acredito em mim e nós podemos muito mais do que aquilo que nós acreditamos que podemos ter. um grande beijo, fiquem com Deus, ótimas festas de final de ano e um mega, hiper, super, maravilhoso, extraordinário 2021 pra nós. Beijão, tchau, tchau.